A Conferência dos Religiosos do Brasil promoveu na noite de ontem em Brasília uma caminhada para denunciar o tráfico de pessoas durante a Copa do Mundo. Fieis, sacerdotes, bispos e religiosos percorreram toda a esplanada dos ministérios em caminhada. Eram cerca de 500 pessoas em clima de oração e contemplação pelas vítimas do tráfico humano. Esta caminhada teve como ponto final o Congresso Nacional. Por aqui já está tudo pronto para receber as festividades da Copa do Mundo. A esplanada já está decorada com as cores do Brasil. Mas o que essas pessoas querem é que os poderes públicos estejam prontos para combater qualquer tipo de violação aos direitos humanos. A presidente da Confederação dos Religiosos afirma que é muito importante que membros da igreja promovam este tipo de mobilização. Se fazemos uma caminhada é para não só mobilizar essas forças e juntarmos-nos realmente para irmos ao encontro dos órgãos públicos. Todos unidos com o mesmo objetivo, defender a vida e declarar o nosso apoio a esse trabalho de enfrentamento do tráfico humano. Muitos jovens também fizeram parte deste ato. O engajamento com estas causas tem se tornado cada vez mais comum entre eles. Nós jovens, enquanto jovens nos unimos nessas causas nobres, nós vamos anunciar porque nós temos uma missão de levar o amor de Cristo a todos. A filha de seu João José foi traficada e morta na Espanha há 18 anos. Hoje, a luta dele é para que as pessoas não se calem e denunciem qualquer forma de violência. A pessoa não precisa ter medo de denunciar, porque Deus está com aquela pessoa também. Não é que denunciem o erro, Deus não deixa acontecer nada com eles por isso. Vamos consertar esse mundo. Mulher, crianças, não foi feito para vender. Foi feito para ter liberdade, para viver. Uma cruz foi desenhada com rosas e bandeiras no gramado em frente ao Congresso. O grito é para lutar contra a violência e jogar a favor da vida. Jovens missionários, sempre solidários, e das crianças do mundo, sempre amigas!